Tentei te esquecer de todo jeito Não deu pra arrancar do peito O que eu sinto por você Falei pra você que eu tava em outra Mas o que saiu da minha boca Não foi do meu coração Dizem que o tempo faz curar Só que no meu caso só fez aumentar Hoje a saudade tá demais Acordei te amando ainda mais Sei que acabou Mas no meu coração ainda tem amor Eu não sei mais o que fazer Tentei não dar pra te esquecer Esse amor é mais forte que eu Como é que apago o que a gente viveu Eu não sei mais o que fazer Tentei não dar pra te esquecer Esse amor é mais forte que eu Como é que apago o que a gente viveu É mais forte que eu Tentei te esquecer de todo jeito